Porque examinar depois se não parece uma flag, vamos ficar de boa aqui. Não vai dar flag no meu canal, cara? Bom, estamos em Los Angeles, cara, viemos para o E3. Estamos aqui eu, Igor, que é o editor do canal Dumpsoft. Grita aí! Uhuuu! Tem uns ratinhos borracha do show que não posso mostrar, mas ratinhos... Dirigindo! Dirigindo! E também não podemos identificar o rato, né? Mas, cara, estamos em Los Angeles. Está passando umas casinhas muito bonitinhas. Mano, é muito da hora aqui. É outra realidade, cara. Só tem carrão na rua. A gente está em um carrão também, que é o carrinho mais barato que tinha lá. E olha as casinhas... Caralho, velho! Eu me sinto naqueles condomínios fechados de São Paulo, tá ligado? É muito bizarro. E o trânsito deixou. Não tem trânsito, cara. Não tem trânsito. Cara, tem filme ali, velho! Vamos ver hoje, hein? Eu sei que é ridículo, mas eu queria ir no cinema dos Estados Unidos. Só depois? Só no iMacs. Claro! Claro! A gente vai ficar em Hollywood, cara. Eu vou tentar gravar o máximo possível pra mostrar pra vocês, porque eu também estou sem vídeo. E aí a vida. Tem até uns bagulho preto... O que é que tem ali em cima? Aquelas máquinas não funcionando, cara. Tchau! Tchau! Fica o áudio. Galera, estão aqui agora no hotel. É um hotel bem simplesinho. E vocês estão vendo aqui agora os bastidores da gravação de uma parte do rataria da Upsoft. Olha o ratinho dentro do carrinho ali boladão. Agora eu posso mostrar. Ali temos o Igor. O Igor é... Ai, carai! Porra! 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 Parou de gravar! Ai, carai! O ratinho chegando. O ratinho chegando. Boladão. Estacionamento show. E, cara... A gente está bem aqui na Hollywood Boulevard. A gente ia passar. A gente ia passar. A gente ia... Mais uma. 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 A tiazinha passou olhando os dedos. Os negão passou olhando. Não ia passar seu nome assim, tipo isso. Bom, o dia de hoje foi super cansativo. Estou virada. Eu não... Não dormi, galera. É... Estou viradona. E... A gente foi pra pegar a credencial da E3. A gente pegou. Essa aqui não é a minha. Está guardada. Mas essa aqui ou é do rato ou do Wimmer. E, cara... Ela aí é muito daora. Ela é muito bonito. Ah... Tem trânsito pra cacete. A gente está bem na Hollywood Boulevard. Agora de noite a gente vai andar. A Hollywood Boulevard, pra você não sabe, é aquela... Ah... Aquela coisa famosa. Onde tem o Oscar e tal. E eu vou tentar gravar mais coisa possível pra conseguir trazer uma coisa bacaninha pra vocês. Mas está corrido hoje. Está muito corrido. A gente gravou coisas e tal. E amanhã é a conferência da Ubisoft. Amanhã é hoje. Vocês estão vendo o vídeo. É a conferência da Ubisoft. E... Você vai gravar o máximo possível lá também, cara. Vamos ver no que que dá. Tchau. Tchau.